Você gosta de compartilhar com sua audiência ofertas incríveis e ganhar produtos gratos? Então, o programa de Tmoo de Influência é para você. Olha que incrível! Uma pessoa barra a aplicativa de Tmoo e é a primeira vez que ela utiliza o Tmoo, você ganha 5 dólares e você pode ganhar até 100 mil dólares por mês com o programa de afiliado de Tmoo. Então, eu vou deixar aqui o cupom para você ser afiliado de Tmoo. Claro que a mim me encanta ganhar dinheiro online e também comprar em Tmoo. Te vou ensinar o que eu tenho de Tmoo, que é de verano, é a campanha de verano, olha. Ai, que lindo, me encantou. Está chegando o verano e eu tenho que aprovechar a playa. E olha essa peça. Que lindo. Olha a qualidade. É perfecta, não é transparente. É de muita boa qualidade. Ai, que lindo, me encantou. Te vou ensinar a foto da modelo. E sim, olha igualito. Eu pensei, oh my... E essa é a saída da playa. Que lindo. Olha. Se mira grandíssimo. Me encantou. E a ti te gostou essa color? A mim me encantou. Verde com negro. Ai, que lindo. Eu estou... Tô com muitas ganhas de ir a la playa. Então, eu vou deixar uma foto. Olha que lindo. É perfeito. É perfeito. Míralo. Míralo. Míralo que lindo. É perfeito. Míralo. A tela de muita boa qualidade. Se mira igualito do a foto. Com esse colchinho, você pode achar 30% de descuento. E unite o programa de afiliados e de Influencer de Txinboom. Você também tem que conseguir algumas coisas grátis, imagina, você faz compras, compartilha com seus amigos e você ganha dinheiro e produtos grátis, incrível!